As corredoras da África, elas são muito mais que apenas almoço dos leões. Conheça as curiosidades sobre as zebras. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para ativar o sininho e ser avisado sobre novos vídeos. 1. Zebras podem matar leões? A resposta é sim. Elas têm poderosos coices que podem matar o leão se pegar na cabeça, porém, raramente isso acontece. Os leões sabem desse perigo e conseguem evitar os coices mortais. 2. Existem apenas três espécies de zebras. Elas só são encontradas na África. 3. As zebras são branco com preto ou preto com branco? A zebra é branca com listras pretas. Basta olhar a barriga de uma para confirmar. 4. O macho mais velho do rebanho, ele é responsável por guiar o caminho e garantir que o grupo tenha segurança. 5. As listras das zebras são como impressões digitais. Elas se misturam com outros animais para se proteger de predadores. 8Ex peças. A CIDADE NO BRASIL